Foi com vista para um pôr do sol marcante que a edição deste ano da Feira Terras do Lince, em Penamacor, chegou ao fim. Depois de dois dias em cheio, o último não foi diferente e foi com muita música e animação que a Feira se despediu este ano. Ora, muito bem, eu penso que o evento Terras do Lince, esta nossa feira, decorreu da melhor forma. Foi de facto um evento que promoveu o Conselho de Penamacor, promoveu aquilo que de melhor ele tem ao nível dos seus produtos, ao nível do seu artesanato, da sua gastronomia. E portanto foi de facto um fim de semana cheio, cheio de música, cheio de animação, cheio de bons espetáculos e com muita gente. Foi aquilo que aconteceu em Penamacor durante estes três dias, foi precisamente um fim de semana cheio, cheio de coisas boas, penso eu, e que aqueles que nos visitaram com certeza que ficaram agradados e este é mais um certame, mais um evento que Penamacor realiza, a par de outros que têm lugar noutros momentos do ano, mas sem dúvida nesta época de verão é esta Feira Terras do Lince, que mais gente traz a Penamacor, que promove também a nossa gastronomia, mas também os nossos locais aprazíveis, porque quem vem aqui ficará com certeza com vontade de conhecer aquilo que Penamacor e o Conselho têm para lhes dar, para lhes mostrar, para lhes oferecer. No último dia do evento houve tempo para músicas e sonoridades tradicionais, para as habituais brincadeiras e correrias, diversão para miúdos e graúdos e muitas vendas. Tudo aquilo que está em volta deste certame é marcante e é marcante para todos os que cá vêm, para todos os que efetivamente cá estão e mostram e comercializam os seus produtos, mas efetivamente eu acho que é marcante para Penamacor. A fechar o eclético cartaz da edição de 2022 esteve Augusto Canário, que divertiu o imenso público, que se juntou na praça do ex-quartel. O próximo ano está já no pensamento do município, que conta trazer novidades para os habitantes de Penamacor e para todos os visitantes da feira. Um dos planos passa pelo crescimento desta feira. Esta feira teve início precisamente com este figurino no Jardim da República, no ex-quartel, no arco do ex-quartel e na zona histórica de Penamacor e ela com certeza voltará lá, porque estamos a terminar as obras de requalificação do cimo de vila de Penamacor, um ex-libris da vila e que vale a pena também os nossos visitantes passarem a conhecer, aqueles que vieram cá antes da requalificação e depois da requalificação, porque efetivamente ela vai estar muito diferente, muito bonita e vai ter muito para oferecer. Portanto, será com certeza uma feira em crescendo, uma feira que nos próximos anos trará com certeza ainda mais gente, a Penamacor.